Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Cabo GPIO para Banana Pi. Use essa cabo para conectar sua Banana Pi ao I a outros periféricos. Ótimo para montagem de produtos eletrônicos com rapidez e agilidade. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho